Música Boa tarde galera, o frio está tão intenso que eu aposto que isso interferiu no desempenho das duas equipes no clássico majestoso, que não foi uma partida nada agradável. O Palmeiras venceu e quebrou o tabu no Beira Rio, contou com a entrega de um velho conhecido da torcida, um xodozinho. Também vamos falar de Copa América, com a preparação da seleção brasileira para a partida de amanhã e recordes que podem ser cobrados pelos argentinos. Como sempre, eu conto com a sua participação aí de casa, é só mandar no 18991437891. O que você achou do clássico? Achou que foi horrível? Um jogo horrível? Digno de sono? Manda aí pra gente. Manda também o que você acha do jogo da seleção amanhã contra o Chile. Beleza? Boa tarde, Caião. Beleza? Seja bem-vindo. Tamo junto. Obrigado. Boa tarde pra todo mundo aí de casa. E o jogo foi isso, né? Foi um desânimo total. Eu acho que o que chamou mais atenção minha, Rafa, só rapidamente, antes da gente abrir o programa, e justamente com o clássico, foi a postura dos treinadores. O Crespo não estava no banco de reserva do São Paulo, mas o Silvinho é um cara que não parecia querer ganhar um clássico. Então eu acho que isso traz um reflexo no campo muito grande, né? As mexidas que ele fez. Eu acho que faltou realmente ambição. Acho que ambição é a palavra. Falta um pouco de ambição pro Silvinho enquanto treinador do Corinthians. E do lado do São Paulo, claro, tinha a questão do tabu, mas você empatar um jogo fora de casa, pra mim, no Campeonato Brasileiro nunca vai ser ruim. Então, o resultado, se a gente for olhar pra um lado e pro outro, pro São Paulo até que não é tão ruim, né? Sim. Bom, é isso aí. Como o Caio adiantou, Corinthians e São Paulo ficaram no empate na Neoquímica Arena. Tabu do Corinthians mantido, mas sem muito o que comemorar. O resultado foi ruim para os dois times, né? O Tricolor segue sem vencer no Brasileirão e o Timão continua no meio da tabela. O clássico combinou com o clima frio. Ao todo, tivemos 18 finalizações, mas só 3 no gol, tá? E 3 pra cada time. Muito pouco pra um clássico desse tamanho, né, Caio? É, muito pouco, Rafa. Eu vi o jogo todo. O primeiro tempo foi até equilibrado. O Corinthians conseguiu chegar um pouquinho mais. O São Paulo melhorou do meio pro fim do primeiro tempo. Depois do segundo tempo, o Corinthians começou um pouco melhor. O São Paulo também voltou a reagir. Mas, assim, lances muito perto do que a gente tá acostumado a ver, de clássicos e times indo pra cima. Mas sempre um jogo estudado, truncado, tudo bem. Mas os lances muito pouco, assim, pro que os times podem apresentar, né? Os destaques foram as defesas, justamente as defesas. Eu achei que o João Vitor, do lado do Corinthians, fez uma partida muito segura, muito boa. E ele que tá ganhando a posição de titular. Tá ganhando a posição. Ontem foi muito bem. Realmente ganhou todas as bolas. Bolas altas, bolas baixas. Deu bote um lance do Eder, que ele ia sair cara a cara com o Cássio. Ele conseguiu dar o bote e tirar a bola. E do lado do São Paulo, o Léo. O Léo que não gosta mais de ser chamado de Léo Pelé, né? Então, só o Léo. Ele é um cara que é lateral de ofício, mas tem jogado como zagueiro desde o ano passado com o Diniz, né? E ontem ele conseguiu bloquear o principal fator ofensivo do Corinthians, que é o Gustavo Mosquito. Verdade. O Mosquito não ganhou uma bola do Léo ontem. Então, o Léo foi muito bem no jogo. Acho que foi até o melhor em campo. Eu votaria no Léo, se a gente tivesse que escolher um, que conseguiu realmente neutralizar o principal ponto do Corinthians de ataque. E a gente, aí analisando do outro lado, é muito pouco, né? O Corinthians só tem uma opção realmente perigosa. E quando ela é anulada, a gente viu o que aconteceu ontem. A bola não chega no jogo. O Corinthians não consegue tabelar. As alterações do Silvinho foram totalmente para segurar o jogo no 0x0 e não para tentar vencer o Clássico. E do outro lado do São Paulo também. O São Paulo bem sem acreditividade. Reinaldo sumido, Daniel Alves sumido. Acho que, assim, ficou faltando para todo mundo. Foi um jogo realmente muito ruim. Benítez, né? Que gerava muita expectativa também. Sim. Não apareceu. Saiu no segundo tempo, inclusive. Foi substituído pelo Rigoni. Não foi bem também. Não apareceu muito para o jogo. Bom, agora a gente vai para o Palmeiras. Porque o Verdão quebrou o jejum de quase cinco anos sem vencer o Internacional lá no Beira Rio. Vitória na superação e com um jogador a menos. Os loiros garantiram a vitória do Palmeiras no Beira Rio. O Verdão marcou o primeiro gol aos nove minutos. Scarpa cobrou o escanteio. Rafael Veiga pegou o rebote e Deverson mandou para a rede. 1x0. O Internacional empatou no segundo tempo. Pênalti e expulsão de Kusevich. Edenilson na bola e Caixa. 1x1. Só que o Palmeiras fez o gol da vitória aos 44 do segundo tempo. Deverson armou o contra-ataque. Gabriel Menino cruzou. E Danilo marcou o gol mais esquisito possível. Fim de jogo. Palmeiras 2x1 Internacional. É o Danilo deu a maior cavadinha da história do futebol nacional. Mas antes de falar sobre o jogo, a gente vai acompanhar o que o Abel Ferreira analisou da partida. Ele sempre fala do coletivo, só que ele se rendeu aos encantos de um xodó do torcedor palmeirense. O Palmeiras não tem os melhores jogadores do mundo, não tem o melhor treinador do mundo. Mas tem uma coisa, que é aquilo que ele tem e que eu espero, que é o que eu exijo a todos os meus jogadores. Às vezes as coisas não nos saem bem porque não estamos num dia tão inspirado. Eu próprio, como já disse, cometo erros. Os jogadores às vezes podem falhar um golo debaixo da baliza, podem cometer um erro, fazer um penalti. Mas há uma coisa que o Deverson tem e que os meus jogadores todos têm que ter. Que é uma entrega total e absoluta ao jogo. E isso eu acho que é um orgulho para quem o vê correr e é um exemplo para todos nós, que os outros também o fizeram e quem jogou. Eu sei que vocês aqui, já vos disse, vocês aqui pessoalizam muito as perguntas. E para mim o futebol é coletivo. Ele dentro da nossa organização tem uma missão também muito bem específica. Agora ele tem uma coisa, ele entrega tudo dentro do campo. Ele é um jogador coletivo. Ele é um jogador que também tem feito os golos e tem nos ajudado. E se vocês viram, nos últimos segundos há uma bola que é passada para a área, para as costas do meu lateral. E é ele que vai fazer o corte para o meu guarda-redes. Demonstra muito o espírito que está na nossa equipa e demonstra muito o espírito dele. É, Caio. O Abel não queria o Deverson no começo porque conhecia o Deverson lá do Benfica quando foi técnico do esporte em Braga. Não tinha boas referências dele. Acabou sendo convencido pela diretoria e agora tem agradado porque o Luiz Adriano está numa péssima fase. Marcou só três gols, se eu não me engano, desde o início da temporada. O Deverson já marcou dois desde quando foi reintegrado. Contra a Juventude e agora faz outro gol também. Às vezes o velho é bom. O Dudu voltou hoje também para o Palmeiras. Foi reintegrado lá na academia. Tem até um vídeo que o Palmeiras soltou nas redes sociais do Rony cumprimentando ele. Às vezes o velho agrada. Às vezes o velho chega e muda. A saída do Deverson, acho que é um pouco ultrapassada essa visão também, Rafa. De você achar que o jogador não presta por uma visão que você tinha dele há sete, oito anos atrás. Você não sabe quanto o cara evoluiu, como o cara pode chegar, pode ajudar. E assim, por mais que o Deverson seja um cara polêmico, seja um cara que nas redes sociais é bem ativo, bem engraçado, inclusive. Lá na minha cidade a gente fala que ele é um pouquinho pilha fraca. Pilha fraca, exatamente. Pilha fraca. Por mais que ele seja tudo isso, no campo, quando ele jogou pelo Palmeiras, ele ajudou, ele fez gols. Inclusive naquela passagem, campeão brasileiro. E é justamente como o Abel falou, não adianta você esperar de um cara o que você sabe que ele não vai entregar. E do Deverson ele espera o quê? Aquilo que ele falou na coletiva. Muita entrega, muita marcação, ajudar, voltar, marcar nas jogadas de bola parada defensivas, ser efetivo nas jogadas de ataque, que é a principal característica dele, é a bola aérea, é essa casquinha, né? Que o próprio Filipão falava que gostava demais dele. Então não adianta o torcedor esperar que o Deverson vai fazer uma jogada mirabolante, um drible, alguma coisa. Mas ele é importante para isso que o Abel quer, né? Eu acho que é um jogador que você tem que ter perfis ali, características, né? E eu acho que o Deverson ele complementa muito bem o que o Palmeiras tem hoje. O Palmeiras já tem aquele cara para driblar, para abrir as linhas, o próprio Dudu, o Rony, precisa de um cara goleador. É o Luiz Adriano também, que é um cara com esse perfil, mas você tendo dois melhor ainda, né? Então acho que ajuda muito, o resultado foi até justo no ponto de vista do Palmeiras. E só uma informação que saiu agora de manhã, Rafa, o Internacional confirmou a contratação do Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, zagueiro e lateral, né? Que agora vai para o Inter de Porto Alegre. O Corinthians que está visando o atacante para o segundo semestre, ainda não tem nenhum nome na pauta, pelo menos vinculado pela imprensa. Vamos ver como vai se desenrolar aí o Corinthians na janela de transferências. É, a torcida corintiana fica na expectativa do retorno de guerreiro aí, né? Vamos ver. Quem sabe? Ele está negociando com o Inter, está machucado. Vamos ver. No jogo do Santos, muita posse de bola e pouca produtividade na hora de furar a retranca. O time de Fernando Diniz teve 68% de domínio, mas criou só uma chance clara. O Diniz apostou no Carlos Sanches desde o início do jogo, mas mesmo assim não foi suficiente para quebrar a defesa do esporte, né? Que apostou nos contra-ataques. O Peixe chutou 14 bolas e só uma no alvo. Com isso, o Santos fica na quinta colocação e segue sem conseguir duas vitórias consecutivas. Ontem a gente trazia aqui essa indecisão entre o Pirani e o Sanches, aí o Pirani acabou entrando no segundo tempo, substituindo o Carlos Sanches. É, mas eu acho que faltou aquele cara para ser a referência. Faltou um Ju, faltou até o mesmo Davidson, faltou aquele camisa 9 alto para brigar na bola aérea, para ser o cara que de repente ganha uma bola e consegue o gol da vitória, né? O esporte colocou todo mundo atrás. Parecia um ônibus vermelho ali na defesa e apostando em contra-ataque. Quando você joga fora de casa, principalmente na vila, né, Rafa? Na vila o Santos costuma propor o jogo e, assim, pressão o tempo todo contra os adversários. E o Santos está num momento bom, entrosado, o time está rendendo. Então o esporte já foi com essa intenção de jogar fechadinho para tentar propor o contra-ataque. Não conseguiu também, não foi efetivo. Mas quando você tem essa dificuldade, o ideal é que você tenha um cara ali, uma referência para tentar o jogo aéreo, né? Já que não está indo por baixo, tenta por cima. E o Santos não tem, né? Só tem o Caio Jorge. É, o Ranial não está jogando, enfim, o Santos não tem ninguém para fazer esse trabalho. Tinha um menino, agora não lembro, Bruno alguma coisa, não lembro o nome dele. Sim, sim, sim. Que era aquele menino bem alto, né? Ele entrou, inclusive, no final da Libertadores. Isso, ele era uma referência para isso, para o jogo aéreo. Eu acho que o Santos emprestou ele, inclusive, então não pôde utilizá-lo. Então, assim, seria um jogador legal para você ter no banco, numa hora dessas que você precisa, né? Acho que cabe o exemplo para o Diniz ficar de olho e tentar achar um cara com essas características ali, um atleta dentro do elenco. Talvez até ache na base, né? O Santos acha todo mundo na base ali que precisa, né? Talvez até consiga encontrar. É verdade. Bom, vamos para os Whatsapps de vocês de casa. O Ricardo de Potirendaba. O Silvinho fica no comando do Corinthians até o fim do ano ou já deu? Ô, Ricardo, calma aí, meu. Não, eu acho que ele está em décimo, assim, né? Olhando para o elenco que o Corinthians tem, ainda tem que trazer jogadores. Acho que uma oitava posição, sétima posição para o Corinthians ali é totalmente viável. Mais do que isso, eu acho difícil. Mas acho que o trabalho do Silvinho ainda não acabou no Corinthians, não. Cara, pelo que ele tem, assim, é difícil de você fazer algo melhor, né? É, o material humano é bem complicado, você trazer reforços. O Lucas lá de Jales, Verdão e Abelão, tudo a ver, estamos chegando. Boa, boa. Esse está animado com o Abel, é isso aí. O Almeida está bem, está lá em cima, né? E o torcedor estava meio ressabiado, né? Acho que já está, mesmo com essas vitórias meio doidas aí, no finalzinho e tal. Está andando, né? O Abel está ganhando confiança. Próximo. Sofia Ribeiro, de Presidente Prudente, ligada em vocês, mandou foto. Olha lá, uma selfie com o Caio. Boa, estamos juntos. Obrigado, Sofia. Beijão. Valeu. Continuem na audiência. Renato Balaço, de Rio Preto, curtindo o SBT Sport. Esse cara é meu primo, velho. Boa, conhecei ele. Show de bola. Valeu, Renatão. Estamos juntos. Galera, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com o Copa América e muito mais. Valeu? É nóis. Voltamos e o recado é o seguinte. Você já sabe que o Tela 2, a plataforma de vídeos do SBT, agora já tem um conteúdo também disponível em podcast para você ouvir onde quiser. Os programas Líder S.A., Sem Filtro, Tela Política, você ouve enquanto faz outras atividades do seu dia a dia. Isso é demais. E essa semana tem um novo episódio do Sem Filtro, que fala sobre representatividade e a sua importância atualmente. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e começar a ouvir agora mesmo. Toda semana tem um episódio novo de algum conteúdo do Tela 2 disponível. Tela 2, conteúdo que vai aonde você está. Agora a gente fala de Copa América porque o Brasil segue se preparando para enfrentar o Chile amanhã, às nove da noite, no Newton Santos. As seleções vivem se encontrando nos torneios internacionais e tem um jogador brasileiro que vai sentir um gostinho especial neste confronto. 36 anos de uma vida dedicada ao futebol. Os últimos 13 na seleção brasileira. Uma história de amor. Ao ponto dele se machucar na final da Liga dos Campeões da Europa e pensar imediatamente na Copa América. O que eu pedi a Deus é que as coisas dessem certo naquele dia ali e que a lesão não fosse muito grave e que pudesse me deixar fora da seleção brasileira, sabe? Deu tudo certo. Do banco, Thiago Silva viu o Chelsea conquistar o título europeu e um mês depois ele está aqui, servindo o país com dois objetivos. Ganhar o bicampeonato do continente e chegar à sua quarta Copa do Mundo. Uma obsessão. Classificando, né? Para a Copa do Mundo, isso com certeza vai aumentar o meu desejo de ser campeão ainda com a seleção brasileira, que é um dos meus maiores sonhos. Thiago Silva ficou marcado no Mundial de 2014 no Brasil por uma imagem. O choro compulsivo antes da decisão por pênaltis contra o Chile. A seleção venceu, mas aquilo ficou guardado na memória e no coração dele. Sete anos depois, a chance de um reencontro. O mesmo Chile, de novo no mata-mata. Outra vez em solo brasileiro. Impossível esquecer. Foi uma tristeza muito grande durante um grande período, mas com certeza serviu também de aprendizado. Agora ele está consagrado. E a rivalidade com os chilenos só cresceu. Eles ganharam em 2015 e 2016. A seleção retomou o título em 2019. Quem sairá vencedor desta vez? A única certeza é que Thiago Silva estará lá, representando o Brasil e escolhendo a hora certa de chorar. E aí, Caio? Lágrimas de felicidade agora para Thiago Silva? É, também foi em 2014, mas depois veio... Mas ali eu acho que foi um pouco de tensão, né? Sim, também, verdade. O jogo ficou complicado, né? Sim. Na Copa do Mundo. Aquela Copa foi muito traumática, né, Rafa? Bem complicado falar. E quando a gente mostra, né, até a imagem do Thiago, foi realmente bem difícil para todo mundo que acompanhou o 7x1 para a Alemanha, né? Ficou realmente um trauma. Mas é legal ver o Thiago que ele deu a volta por cima, né? Ele é um cara que sempre foi bastante guerreiro como jogador. No Fluminense, no Milan, depois brilhando no Paris Saint-Germain. Agora, no fim de carreira, você ir para o Chelsea aceitar um novo desafio numa das melhores ligas do mundo e ser campeão da Champions League? Ser campeão da Champions League, assim, não é para qualquer um, né? Eu vi uma entrevista da esposa dele falando, Rafa, inclusive ela comentando isso, essa dar a volta por cima, digamos assim. Por quê? Por mais que, ela falou o seguinte, por mais que não precisasse provar isso, que o Thiago já é campeão, já é um cara que tem muita bagagem, muitos títulos, ele queria provar isso para ele mesmo. Ele já tem uma idade avançada, 36 anos, já é naquela idade pensando em aposentadoria daqui a um tempo. Então, o cara ganhou um título de europeu com o Chelsea, que não conseguia esse título desde 2012, que é um time que está tentando se encontrar de novo enquanto equipe para brigar no cenário europeu. Assim, foi sensacional e não só para ele, né? Para todas as molecadas que estão nesse Chelsea, que o Chelsea é um time muito de garotos que surgiram e surgiram muito bem, né? Então, tomara que na Copa América não seja diferente. Mas para o jogo, Rafa, só complementando, acho que o Brasil é favorito, a não ser que o Chile jogue um jogo diferente do que se apresentou até agora. Eu não vi o Chile como uma equipe para brigar diretamente com o Brasil, acho que o Brasil é favorito. É isso aí, a gente continua falando de Copa América, agora da seleção argentina, nossa maior rival, que tem muitas marcas históricas na competição, na Copa América, mas também vive um jejum gigantesco, não conquista um título desde 93. Messi, o craque argentino, pode bater mais um recorde, mas ele quer mesmo é levantar um caneco. Podemos dizer que entre as competições internacionais, a Copa América é a queridinha da Argentina? Apesar do maior número de títulos conquistados pertencer ao Uruguai, o campeão em 15 oportunidades, o maior número de vitórias pertence à seleção argentina. 125 partidas ganhas. É uma seleção que coleciona títulos, são 14, 412 pontos conquistados, é a equipe que mais vezes ganhou, a que mais marcou 468 gols, aqui tem o goleador Norberto Mendes com 17 gols, e aqui tem o técnico mais vezes campeão, Guillermo Stable, que ganhou em seis oportunidades. Diz o jornalista que acompanha a seleção há 15 anos. A Argentina também foi o país que mais vezes sediou a Copa América. Foram nove oportunidades. Só aqui em Buenos Aires foram disputadas 90 partidas da competição. Lionel Messi também chegou a uma marca pessoal nesta Copa América. O jogador que mais vezes entrou em campo com a Celeste Branca. 148 vezes. E pode alcançar o Rei Pelé como o maior goleador das seleções do continente até o final da competição. O craque cujo futuro está sendo negociado, já que seu contrato com o Barcelona termina oficialmente nesta quarta-feira, prefere não tocar no assunto futuro. Pelo menos por enquanto. Não antes de finalmente poder soltar o grito de é campeão pela primeira vez junto à sua seleção. E aí, Caio, a gente torce, assim, de verdade, de verdade, a gente torce para que ele não consiga quebrar esse jejum nunca na vida dele, né? O Messi acumula frustrações pela seleção, né? Isso aí não dá para negar, apesar de ser um jogador espetacular, assim, muito vitorioso na Europa com o Barcelona. Tem quatro Ligas dos Campeões embaixo do braço, seis bolas de ouro. Na seleção argentina, ele é um cara que ainda não conseguiu se provar, né? Apesar de ser referência, o cara que faz gols, não tem nenhum título. Então, eu acho que para você se tornar um ídolo, principalmente do seu povo, você tem que ganhar alguma coisa pela sua seleção, né? E o Messi não conseguiu até agora. E eu acho, sinceramente, Rafa, que essa Copa América, nem se ganhar, também vai ser suficiente. O que o Messi precisa, realmente, para se igualar ali naquele patamar, eu acho que nunca vai chegar perto do Maradona, porque o Maradona transcendeu o futebol. O Maradona é cultura, gente, né? É diferente. Mas para ele se colocar até um pouco perto, ele tem que ter uma Copa do Mundo. E, assim, olhando para essa Copa América, pode ser um caminho para dar uma confiança, talvez, se ele conseguir ganhar para o ano que vem, né? Mas, assim, é muito complicado. O Messi já está olhando para o fim da carreira também. Inclusive, hoje, o primeiro dia que ele não tem contrato com o Barcelona, ele está sem contrato, está sem clube, possivelmente deve ter uma renovação encaminhada, mas tem outros clubes já olhando para ele. Mas na seleção, acho que o caminho ainda é muito difícil. Teve a chance de 2014 aqui no Brasil, perdeu para a Alemanha. Agora, ganhar uma Copa do Mundo a essa altura, com esse time meio que saindo de cena, né? O Di Maria, Agüero, os jogadores só se realmente fizer uma Copa brilhante no que vem, o que eu acho bem difícil. É, e o Messi, com certeza, deve sonhar com aquele gol perdido por Higuaín, né? Na final da Copa do Mundo aqui no Brasil, no Maracanã, porque aí seria um roteiro perfeito, né? Seria um roteiro perfeito. A Argentina, o único título de Messi, ter sido campeão da Copa do Mundo aqui no Brasil. É, seria para ele sensacional. E sempre fica na cabeça aquele lance, né? Foi um lance, até para quem quiser procurar aí na internet, mas foi um lance incrível, né? Incrível, que não tinha como perder o gol e o Higuaín perdeu, depois acabou que a seleção alemanha fez o gol na prorrogação e foi campeão. Sim. Vamos para o WhatsApp, tem mais recados da galera de casa. Rogério de Catanduba. Vai Corinthians, forte abraço para vocês, adoro esse programa. Valeu, Rogério. A gente adora a tua audiência. Tamo junto. Próximo. Raíssa Virandópolis. Manda um abraço para mim, tem foto dela, né, Gabi? Oi, Raíssa. Valeu, um abraço. Continue aí assistindo a gente. Valeu, beijão para a criançada aí, companheira. Próximo. Cayana Unispinto de Caioá, ligado em vocês. Cadê? Aí, ó, mandou uma selfie. Eu e o Caio agora no enquadramento, hein? Agora está certinho, ficou aberto agora. Valeu, Caioá. Tamo junto. Galera, se você quiser rever o programa, entra lá no tela2.com.br. Valeu, até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho